Eu sei que a visão dos caras não é igual a nossa, né, que tá dentro da parada, né? Eu sei que isso é um fato discutível, mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra, né, ao trabalho do pessoal, ou, né, a crítica, né, ou diretamente pro pessoal do podcast, né, o MCG 15, nem nada. Não, não. A questão aqui é mais mostrar que as coisas que o rapaz presenciou aí, na verdade, brother, faz parte dos 5% que a gente representa dentro do Rio de Janeiro, entendeu? Então, veja bem, o bate-bola, brother, é um patrimônio cultural aqui do Rio de Janeiro, Beleza? E isso é garantido a gente por lei. Então, acho que se fosse esse vandalismo todo, essa guerra toda, como descrito pelo rapaz aí, acho que a gente não conseguiria virar um patrimônio cultural. O que acontece é que o rapaz, o Darlan, que fez esse comentário aí, que falou sobre a gente lá, ele teve uma visão de 5% do que a gente faz, brother. Acho que, ao meu ver, por algum acaso, ele viu uma parada que não foi muito bacana, os caras se desentenderam e aconteceu alguma coisa e ele acabou ficando com essa visão da gente. Beleza? Mas eu também já presenciei isso, brother. Beleza? Aqui é onde eu moro mesmo, eu já tinha... sempre teve confusão, brother. Isso acontece em toda situação da sociedade. Dentro de uma igreja que não era pra acontecer nada, você vê vários escândalos aí e tal, mas você não vê as pessoas generalizando a igreja. Ah, falando todas as igrejas não prestam. Ou, sei lá, falando no geral. Quando acontece alguma coisa com igreja, alguma coisa assim, as pessoas falam, ó, tal igreja tal, de fulano tal, acabou acontecendo isso. Porque elas não generalizam, né? E a forma que o Darlan se retratou sobre a gente, ele generalizou. A forma que ele se retratou, eu quis dizer que ele jogou todo mundo, mano. De bem, pessoas que é de boa, entendeu? Tudo ali. E eu não posso nem culpar o rapaz, entendeu? Porque ele não teve contato. Ele não tem um contato, né, com o que a gente tem na maioria das vezes, entendeu? Então, essa situação toda aí que se passou, e teve muita gente aí, eu mesmo, fiquei até, falei, pô, sacanagem, né? Porque a nossa visão vai lá pra fora muito ruim, sabe? E, cara, é estranho as pessoas veem a gente como, né, criminoso. Então, é muito ruim. E o que eu quero abrir aqui, rapaziada, é um diálogo com vocês aí. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham dessa situação. Eu vou abrir o vídeo dele aqui, a parte que ele fala do... Que ele se refere diretamente aos bate-bola. E a gente vai comentar sobre aqui. Espero que vocês escutem aí. Vamos lá. Aqui, pros polícia, é tipo um tatuagem palhaço. Lá no Rio é bate-bola. Ele vai falar o que é bate-bola, vocês vão ver. Não é tatuagem, não é sim. Não é sim, é uma gangue de carnaval. Os caras combinam de sair todo o carnaval com a roupa do demônio. Aí, tipo, as máscaras se vestem de palhaço. Brother, a gente não é gangue. A gente tem turmas de bate-bola no Rio de Janeiro, beleza? A gente tem turmas aqui. E a nossa turma, as turmas em geral... Brother, eu não tô falando da parcela que você viu aí dos seus 5%. Porque, pelo que eu entendi, eu acho que você só teve acesso a isso. Você teve acesso a uma situação que aconteceu ali, mas você não teve um acesso ao todo. Entendeu? Ao todo. O que eu quero dizer ao todo é o seguinte, brother. Por exemplo, domingo de Páscoa, eu tava na rua com uma turma lá em Guapimirim. Então, uma turma de bate-bola, veja bem, uma turma de bate-bola se juntou. Isso acontece durante o ano todo, praticamente, no Rio de Janeiro. Fez aquela brincadeira toda com as crianças ali, beleza? Todo mundo com álcool em gel na mão, bonitinho, e foi distribuir chocolate pras crianças na rua, beleza? Época de dia das crianças. A gente faz festa das crianças. A minha turma, por exemplo, faz festa pras crianças. Nosso aniversário de turma. A minha turma tem o quê? 29 anos. A gente, todo ano que comemora o aniversário, bota um pula-pula lá pras crianças. Dá bolo pras crianças, refrigerante. Sem custo nenhum pras crianças. Então, assim, quando você fala gangue, você acaba jogando a nossa imagem com outras situações que é muito ruim. Como eu disse, eu não posso te culpar porque, às vezes, você não teve um conhecimento. Mas você não pode generalizar, beleza? E a gente não é gangue, mano. A gente não se junta pra sair todo o carnaval, igual você tá falando. A gente anda o ano inteiro junto, fazendo várias coisas boas, para que, quando chegar ao carnaval, a gente brincar e comemorar o trabalho que foi feito durante o ano. Então, essa é a cultura do bate-bola. O bate-bola não é só quatro dias. O bate-bola dentro do Rio de Janeiro, dentro da situação toda do carnaval, é o ano inteiro pra gente, beleza? Vamos continuar assistindo aqui. Vamos lá. Eu queria muito poder falar, falar assim, ó, mano, tu tá mentindo pra caramba. Mas eu não posso fazer isso, beleza? Também não vou ser hipócrita. Porque essas situações acontecem mesmo. Fazer o quê? Isso acontece. Porque, de fato, essa situação acontece, brother. Ou aconteceu em algum momento com você aí. Eu não sei o que aconteceu, o que rolou contigo, né? Você, pelo menos, estava no trem aí e o pau rufou. Isso que você presenciou aí, brother, como eu disse, é uma parcela, foi um momento ali do acaso ali. Mas, na maioria das vezes, não é isso. 80% das vezes, brother, pelo que eu entendo mais ou menos, a gente tem a nossa vaidade. Tem, sim. Vocês vão ver algum vídeo aí, a gente discutindo o que é mais bonito e tal. Brother, mas é a nossa vaidade. Isso aí é um orgulho do bate-boleiro. Mas, no final das contas, todo mundo tá bebendo ali, mano. No final das contas, eu vou... Eu mesmo, eu tô falando por experiência minha. Eu chego em outras turmas, eu brinco com o xarope, tu é bolso, brother. E vai ficar ali, no final das contas, quando acabar ali, eu vou comer churrasco dos caras, vou beber cerveja dos caras. Se tiver nas condições, eu vou comprar cerveja pros caras. E essa é a brincadeira. É isso que um bate-boleiro, um cara que sai, um bate-boleiro de verdade, preza. Sabe? É você saber entrar no local, de uma forma, e sair melhor ainda do que você entrou. Beleza? Então, o bate-boleiro, ao meu ver, é isso. O bate-boleiro é confraternização. Então, o nosso lema, na maioria das vezes, é que é gelo, velho. Tá ligado? Então, a maioria das turmas que você vai ver aí, você vai ver vários eventos no Rio de Janeiro. Eu convido você a assistir o meu canal, alguns três ou quatro vídeos. Você vai ver uma festa com várias turmas de bate-bola. E não tá olhando guerra, mano. Tá todo mundo bebendo ali, só parado ali, e depois vai pra casa, acabou, acabou. Beleza? Então, a nossa cultura, brother, é prezar o bem. A maioria, em 80% das vezes aqui, a nossa cultura é prezar o bem, brother. Então, como disse, você teve acesso a uma pequena parcela do que seria, de fato, o bate-bola ou o que o carnaval com o bate-bola representa pra gente que é bate-boleiro, que vive nesse meio, beleza? Isso que você falou aí, guarda-chuva, a gente chama de sombrinha aqui no Rio de Janeiro, beleza? E assim, eu, por exemplo, a minha sombrinha não tem nossa, velho. Você vai sair aí no Rio aí, brother, vai ser difícil tu achar um negócio desse, beleza? Como eu disse, você deve ter presenciado alguma coisa aí e não te agradou, 10-10, mas não podemos generalizar. Tá louco, viado. Eu só lembro da minha mãe morando, as roupas de bate-bola e queimando. Eu postei uma foto em 2018 com máscara de bate-bola sentado numa viatura. Nossa, repercutiu demais. O bagulho, tipo, transformou a minha vida no inferno. Gostosinho, só borrachada. Um moleque super tranquilo. Desceu no metrô. Gente bonita, mas gostou o bagulho e... E aí já era. Aí ninguém inventa o que você é. Inventa, fala... Tipo, tô reverenciando palhaço, assassino de polícia, rapazes. E vai ser preso, hein? É o Bolsonaro. Então, vamos lá. Ó que interessante. Aí o amigo aí disse que sentou numa viatura e tirou uma foto com uma máscara de bate-bola, né? É o que eu entendi ali. Aí as pessoas postaram a foto dele e começaram a associar as coisas, né? Brother, vivemos hoje em um mundo que qualquer coisa que tu fazer, mano, as pessoas vão te associar a alguma coisa. A sua vizinhança mesmo. Se você comprar uma moto, né? Você tá, comprou sua motinha, fez o maior esforço ali pra comprar sua motinha ali, o nego vai ver. Pô, tá roubando. Comprou uma moto dessa, tá roubando. Tá vendendo droga. Porque as pessoas hoje não vão associar a tua imagem a coisas boas. Na maioria das vezes, elas vão associar a sua imagem a situações ruins. E, pô, você sentou em cima de uma viatura. Você acha mesmo que as pessoas não comentariam? Então, brother, é complicado. Só que associar a imagem que você foi discriminado pela máscara de bate-bola que você tava usando é complicado. Porque se você pegar a máscara e deixar ela no canto sozinha, brother, ela é só uma máscara, meu amigo. Não é só mais uma máscara. Beleza? A sua pessoa, a sua personalidade que vai dizer pras outras pessoas o que você é ou o que você deixa de ser. Beleza? Eu, quando boto minha máscara, meu amigo, eu vou pra minha rua, vou brincar com as crianças, vou tirar foto com as crianças, eu passo uma imagem boa. Agora, se eu botar uma máscara de bate-bola e subir em cima de uma viatura, de fato, eu não tô dando exemplo pra cultura. Eu tô pegando a cultura, tô pegando a máscara de bate-bola e tô fazendo algo errado. Então, de fato, a minha imagem vai ser associada a coisas ruins. Eu tô sendo aqui o máximo e o imparcial possível pra poder não vir. Não quero chegar aqui e xingar o rapaz. Não, não, nada disso. Eu quero parabenizar a rapaziada do podcast aí. Eu acho maneiro esse tipo de conteúdo. Eu assisto. Beleza? Às vezes, quando as pessoas vão comentar sobre a nossa cultura aqui do Rio de Janeiro, é muito complicado. Associe a nossa imagem com esse tipo de coisas não é bacana. Eu queria muito que você pudesse assistir esse vídeo e deixasse nos comentários aí. Então, às vezes, a amostra que você teve aí foi de 5% a 10% do que, de fato, é a cultura bate-boleira dentro do Rio de Janeiro. Então, não generaliza. Porque a forma que você falou, sério, tem muita gente muito chateada com você. Tem gente que não gostou, brother. Porque todo mundo tem seus problemas. Da mesma forma que você tem os seus problemas, as turmas de bate-bola têm os nossos problemas. Todo mundo tem seus problemas. As igrejas têm seus problemas. O bar da esquina tem seus problemas. A nossa política tem seus problemas. Tudo tem seus problemas. A questão é não generalizar. Beleza? Então, quando você for se referir a isso novamente, brother, veja bem. Não fala dessa forma que você falou, porque você acaba atingindo muitos pais de família que saem para o bem. Você atinge pais de família, brother. Que, tipo, trabalha com isso. Pessoas que ganham dinheiro com isso. Porque a gente geramos muita renda dentro do Rio de Janeiro. A gente gera renda para a costureira, gera renda para quem vende pano. De fato, a gente gera muita renda. Então, quando você criminaliza a gente, a forma que você se propôs a falar da gente aí, aqui a nossa imagem aqui, brother, fica muito ruim. E você levando essa imagem para São Paulo, o pessoal de São Paulo aí vai ter a noção que, mano, eles são tudo bandido. Carnaval no Rio não presta. Não é assim, não. Experimenta dar uma olhada aí no meu canal. Escreve aí RioTur 2020. Você vai ver como é que é. O que é o bate-bola, né? O que é a cultura do bate-bola. Um monte de bate-boleiro reunido ali, conversando, brincando ali. Tem um campeonatozinho ali, mas na maioria das vezes as pessoas estão ali só pela companhia dos outros turmos, beleza? Para poder brincar e beber junto. Essa é a cultura do bate-bola. É você fazer bem ao próximo. É você olhar para uma criança. É você fazer uma festa para uma criança. É você entender que o bate-bola está ali para o bem. Então, quando for se retratar nós novamente, não se retrata a gente como marginal, beleza? E para vocês aí que estão assistindo o canal, brother, deixa aí nos comentários aí o que você achou dessa situação. Eu estou sendo o mais imparcial possível aqui porque isso me incomodou, gente. Isso me incomodou. Eu falei, gente, sério, como é que a nossa imagem lá para fora é vendida ruim? Mas eu aprendi que ninguém vai vender a nossa imagem da gente entregando chocolate para as crianças na rua, da gente fazendo festa de criança para as ruas, da gente fazendo doação de cesta básica. Ninguém vai vender essa imagem porque essa imagem não vende. O que vende é bate-bola fazendo merda. O que vende é a gente fazendo doideira na rua. O meu trabalho aqui é mostrar que as coisas não é exatamente assim, beleza? Como eu disse, a sociedade, as coisas ruins, está impregnada em todo tipo de ramo da sociedade. E no carnaval não seria diferente. Então não vamos generalizar, beleza? Então bom dia para vocês aí, rapaziada. Boa noite ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo o conteúdo aí. Vou pedir desculpa aí pelo conteúdo, beleza? Às vezes tem gente que não se agrada. Ah, mas fez esse conteúdo aí, vai acabar dando ibope. Não, não, não é dando ibope não. É levantar uma situação e eu poder ver a opinião de vocês aí. O que vocês acham dessa imagem que é vendida da nossa cultura lá para fora. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixa o like, aquela moral de querer pro cria. E até a próxima. Ah!